As aulas na rede municipal de ensino já voltaram depois das férias do meio do ano. Aos poucos, os alunos chegam às escolas para o segundo semestre. A expectativa para o aprendizado é grande. Não é muito eu ligar para o meu lado não, mas vou me esforçar para melhorar. Ah, tá ótimo, preciso aprender bastante. Voltar para a escola, aprender mais, é isso aí. Para alguns é mais fácil voltar à rotina, mas para outros é complicado voltar a acordar tão cedo para os estudos. E foi difícil acordar hoje? Foi, foi. Tive até que tomar banho porque estava difícil. Foi, foi bem difícil. Nesta escola são 900 alunos que estão entre o primeiro e o nono ano do ensino fundamental. Para a diretora da escola municipal, Maria Ovidia Junqueira, nos primeiros dias há faltas de alguns alunos, mas a maioria já voltou para a escola. Nós temos duas escolas estaduais aqui no bairro e até mesmo para a convivência ali da família, porque eles procuram organizar o calendário dele com outras escolas. Então eles arredondam o calendário também do mês, voltam dia primeiro, mas a grande maioria já está aqui. Agora os alunos partem para a segunda fase do ano, mas a escola já procurou acompanhar as dificuldades dos estudantes desde o começo das aulas em fevereiro. Na primeira etapa a gente já procurou reparar, recuperar todas as dificuldades que foram surgindo, mas é claro que a gente ainda traz algumas dificuldades do primeiro semestre. As aulas da rede estadual só voltam amanhã, mas a expectativa de Wesley, um dos alunos da escola padrão do Parque das Nações, já é grande. Ainda mais por este ser, para ele, o último ano do ensino médio. Meio ano já foi, né? A gente já quer voltar para formar e daí ano que vem já pensar em outras coisas, faculdade, já conseguir generalizar essa etapa. E ele conta que aproveitou bem as férias e pôde descansar e se distrair bastante, mas agora se prepara para voltar à rotina e já revela qual será a maior dificuldade. Vai ser difícil para acostumar, né? Porque está acostumado a acordar mais tarde também, né? Para conseguir aproveitar. É difícil com esse frio. 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 Obrigado.